Bom dia, crianças! Como vocês estão? Hoje nós vamos cantar um monte de musiquinha. Vocês estão lembrados das musiquinhas que a gente cantava aqui na sala? Vamos lá? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, olho, nariz e boca, olho, nariz e boca e as orelhas. Minhas palminhas nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Pra um lado, pro outro nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Pra cima, pra baixo, nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Bem forte, bem forte, nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Bem leve, bem leve, nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Mas qual é? Hum, deixa eu ver, do pintinho. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando vê algum cisquinho, com seu pezinho ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo do gavião. Mais outra, qual gente? Fui no tororó, bebê água não achei. Achei uma morena que no tororó deixei. Aproveita minha gente, que uma noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. O Mariazinha, o Mariazinha, entra nessa roda ou ficará sozinha. Sozinha eu não fico nem edificar, porque eu tenho os meus alunos para ser o meu par. Ó, gente, muita saudade. Agora, que nós já cantamos, Tia Fernanda vai contar uma história muito legal. Quem já ouviu, acho que eu não contei caixinhos de ouro aqui na sala. Acho que não. Pera aí que eu já vou pegar a história. Essa aqui é a história de caixinhos de ouro. Ah, era uma menina que estava lá na floresta. Vamos ouvir? Vamos lá. Um dia, ela estava andando para lá e para cá, na floresta. E aí, ela viu uma casa. É, uma casa. E foi lá e bateu na porta. Só que ninguém abriu a porta. Ela bateu de novo. E aí, ela entrou na casa. Não tinha ninguém. Ela bateu e nada. Ninguém abriu. Ela entrou. Logo quando ela entrou, olha o que ela viu em cima da mesa. Três pratinhos de mingau. Olha! É, três pratinhos de mingau. E aí, este mingau está muito quente. A menina falou. É, este mingau está muito, parece que está muito gostoso. E aí, finalmente, ela pegou a colher e começou a experimentar todo o mingau que estava ali naqueles pratos. Agora sim, enchi minha barriguinha. Estou pronta para voltar para casa. E aí, o que aconteceu? Depois que ela comeu o mingau, caixinhos de dourado, foi para a sala e viu três cadeiras. É, três cadeiras. Ela estava cansada de tanto caminhar. Então, ela sentou na cadeira para descansar um pouquinho. E aí, olha o que aconteceu. Olha, ela quebrou a cadeira. Nossa! E aí, ela sentou em uma, sentou em outra e sentou nessa daqui, que a cadeira era pequenininha. E aí, olha, pum, quebrou a cadeira. Ai, ai, ai. Então, caixinhos de ouro, ela entrou num quarto que tinha três caminhas. E aí, ela falou, olha, três caminhas. Ah, eu acho que eu vou me deitar um pouquinho. E aí, ela deitou na grande. Depois, ela foi, deitou na média e depois ela deitou na pequenininha. Então, ela acabou dormindo. Ela dormiu no soninho. Mas, é claro, com a barriguinha cheia. E aí, o que acontece? Dá logo um soninho. Mas, os donos da casa chegaram. E assim que eles chegaram, eles perceberam. Alguém esteve aqui na nossa casa. Foram olhar. Tinha alguém mexido no mingau deles. E aí, era o papai urso, a mamãe ursa e o filhote urso. O que aconteceu? O papai ficou muito bravo. Alguém entrou aqui na nossa casa. Alguém comeu o nosso mingau. E aí, eles começaram a procurar. Quem será que veio aqui? Quem será que comeu o nosso mingau? Logo depois, eles entraram na sala. E aí, eles viram as três cadeiras. Estavam todas fora do lugar. Mas, aí, eles pensaram. Alguém entrou aqui também. Olha, as cadeiras estão todas mexidas. Aí, a mamãe falou. Mas, papai urso, eu não deixei. As cadeiras assim. E olha lá, a cadeira do nosso filhinho urso está quebrada. E eles falaram, nossa, estragaram as cadeiras. Mas, aí, o filhinho urso entrou no quarto. E olha quem que ele encontrou. Caixinhos de ouro. Hum, olha aqui, papai. Está vendo? Ela aqui, ó. Essa menina está deitada na minha caminha. É, ela está deitada na minha caminha. Olha, vamos acordar. E aí, com isso, Caixinhos Dourado acordou apavorada. Viu os três ursos e falou. Ai, que medo. Que medo. Eu tenho medo de vocês. E aí, eles falaram. Mas, nós não vamos fazer nada com você. Mas, ela nem esperou. Saiu correndo e foi embora para a casa dela. E aí, chegou em casa e contou tudo para a mamãe dela. Mamãe, eu encontrei um monte de ursinho. Comi o mingau. Deitei na... Quebrei a cadeira. Deitei na cama. Mas, eu fiquei com muito medo deles, mamãe. Eles estavam correndo atrás de mim. Aí, a mamãe falou assim. Não, Caixinhos Dourados. Não. Olha só. Eles estavam só querendo fazer amizade com você. Aí, ela falou. Não, mamãe. Mas, eu não posso conversar com estranhos. Você não falou que eu não posso conversar com estranhos? Aí, a mamãe dela falou. É verdade. Apesar deles não quererem fazer nada com você. Você deveria ter mesmo vindo embora. Não era nem para ter entrado na casa de pessoa que você não conhece, Caixinhos Dourados. E assim termina a nossa história. Agora, nós vamos para a nossa atividade. Agora, a nossa atividade é da página 153. É da vogal U. Olha. Ligue os pontinhos e descubra qual é a letra. Nós já fizemos todas as letrinhas. Olha. Nós já fizemos a letrinha A. Nós já fizemos a letrinha E. Também fizemos uma atividade da letrinha I. E também fizemos a letrinha O. E agora, nós estamos aqui para aprender a letrinha U. Olha só o que vocês vão fazer. Vocês vão colar gravuras. Gravuras que começam com a vogal U. Então, vocês vão recortar. Cuidado com a tesoura. Mamãe fica pertinho do seu filhinho. Cuidado com a tesoura. Recorta. Cola aqui. E depois vocês mandam a atividade para a tia Fernanda. Tá bom? Beijos, crianças! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto